Fala galera, sejam muito bem-vindos a DoodsOrNot, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos começar a falar sobre assuntos necessários e muito importante, já que Sumeru está cada vez mais próxima. Então é isso, vamos conversar a respeito sobre as reações e os personagens que podem continuar valorizados ou ganhar valor, digamos aí, durante essa mudança de... mudança não, a mudança das reações elementais. Bom, vamos conversar então sobre as possíveis reações que vão acontecer quando Dendro entrar, que imagino eu que Dendro entrar vai ser quando Sumeru aparecer também. Apesar de não ser oficial, vocês podem esperar aí que é muito provável que o Genshin dê um personagem Dendro pra gente de graça. Eu não tô falando que vai ser um personagem 5 estrelas, muito provavelmente vai ser um personagem 4 estrelas, bem provável, deve ser 4 estrelas, porque meio que o que o Genshin faz, ele apresenta todos os elementos com um personagem free to play pra gente e vai vir um de Dendro também, né? A gente tem a Bárbara, a gente tem o Xelinho, a gente tem aí vários personagens que foram free to play. Então vai vir um Dendro free to play aí de graça pra nós também, com certeza. Então falando das reações, o que provavelmente vai acontecer? Percebam bem, tô falando provavelmente, não tô dando certeza que vai ser isso. Mas esse é um assunto muito interessante, então bora lá. Dendro não vai ter reações que envolvam Cryo, não vão ter reações que envolvam Jill. Ah, e também não vai ter reações com a Nemo. Então o que vai acontecer? quando o Sumero for introduzido junto com o elemento Dendro, a gente vai ter então três elementos ao redor dele pra fazer essa introdução, digamos, de reações elementais, que vai ser o Hydro, o Pyro e o Eletro. Um elemento deles é extremamente chave, que é o que? Que, 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 que? Vocês já sabem, mas vamos lá, que, que? É o Hydro. Então tem uma reação elemental que a gente já tem uma noção, que é o Burn, ou enfim, queimadura, deve ser em português, que é quando o Pyro entra em contato com o Dendro. E a referência que a gente tem disso é quando tem a grama no joguinho, né, nos campos, principalmente de Monstad, e aí o Pyro entra em contato e começa a pegar fogo. Qual que é a tendência, na minha opinião? Que seja uma reação forte agora, se vai ser mais forte do que vaporização ou derretimento, já não tem como a gente saber ainda. Mas só pelo fato de tá envolvendo Pyro, se espera de que seja uma reação considerada forte, porque o Pyro é o elemento mais forte do jogo. Outra reação é entre Dendro e Eletro, que pode ser que se chame de Intensified, que talvez em português o mais próximo aí vai ser a intensificação. Como se tanto o elemento Dendro quanto o Eletro durante a reação vai ter um aumento de dano. Quanto esse aumento de dano? Não sabemos. Além disso, vai dropar uma partículazinha de energia durante essa reação. Agora, como vai funcionar isso na prática? Se a cada golpe normal ou qualquer golpe elemental, como vai dropar esse 1 de energia, a gente vai descobrir na prática só. E um exemplo de que existe uma grande chance disso realmente acontecer é porque a gente tem, por exemplo, quando tá chovendo no jogo e tem os raios e o raio cai na grama, vocês podem reparar que sempre vai uma partícula de energia para o personagem. Simplesmente porque o raio caiu na grama. Então, assim, óbvio que não dá pra ter certeza se vai ser uma partícula de energia que vai ser acrescentado durante a reação do jogo em Dendro e Eletro, mas com certeza vai rolar um tururu lá que vai dar partícula de energia. E a teoria de que o dano, tanto o Eletro e o Dendro, aumentem. Agora, se vai ser algo significativo ou não, não sabemos ainda. A outra reação vai ser entre Hydro e Dendro, que provavelmente vai ser algo do tipo Overgrow e que na tradução a gente pode colocar como se fosse super crescimento, algo desse tipo. Então, se especula de que o que vai acontecer é que vai dropar sementinhas durante a reação e aí quando o raio entrar em contato com essas sementinhas, essas sementinhas vão virar cogumelos e vão meio como se fosse, vai explodir uma coisa assim desse tipo e aí vai causar um dano maior dentro. Foi isso que eu entendi quando eu tava vendo as coisas. Eu achei bem interessante eles inventarem esse negócio aí. Agora, se vai ser exatamente assim, a gente também só vai descobrir lá pra frente. Mas convenhamos que também não é muito difícil de ter noção do que vai acontecer com o raio dentro, porque é uma coisa meio básica aí. plantinha, as águas, não é mesmo? Né? Então, apesar de a gente não ter 100% certeza como vai ser essas reações, elas vão ser provavelmente em torno disso que eu acabei de conversar. Então, Cryo e Dio não vai reagir com Dendro, então vão ter esses elementos Ava, Spyro, Hydro e Eletro. O Hydro, aqui, ele é o único elemento do jogo que faz reações com todos. Obviamente, o elemento Gil a gente não vai acabar contando, porque o Gil, ele não faz nada com os outros elementos. Basicamente, gera um cristalzinho e o cristalzinho vira um escudo temporário. Então, não vamos aqui por Gil na história. Então, meus amores, Hydro é tipo o elemento ouro, digamos assim, do jogo, principalmente agora, que vai entrar dentro. Então, vamos falar dos personagens Hydro, que merecem atenção e que provavelmente vão continuar tendo um valor muito bom, ou até ganhar mais valor lá pra Dendro. O primeiro personagem que eu quero citar é o que não está aqui ainda na lista, mas a gente já sabe que vai vir no próximo patch, junto com o Jao, que é a Yelan. A Yelan vai ser tipo uma versão 5 estrelas do Shinkyu. Então, assim, se vai acontecer exatamente o que aconteceu que nem com o Kazuhai e a Sucrose, porque foi meio que quando o Kazuhai foi lançado, era como se fosse uma versão melhorada da Sucrose C6. Com um pouco a mais ainda, óbvio, né? Eu acho que vai acontecer algo muito semelhante com a Yelan quando ela aparecer, e vai ser tipo aquilo, ou você usa o Shinkyu C6 ou você vai usar a Yelan. A Yelan, a gente não pode falar muito a respeito, porque ela vai ser lançada, mas só pelo fato de já ser Hydro, e ela fazer uma aplicação de Hydro incrível, que a gente pode dizer isso. Amados, eu fiquei muito surpresa quando eu fiz a enquete lá na comunidade do Duduz aqui do YouTube, e 80% disse que não está juntando gemas para a Yelan. Eu fiquei assim... Eu fiquei muito surpresa, eu pensei que a maioria já está juntando. É compreensível, vocês estão juntando gemas para, tipo, a maioria de vocês provavelmente deve estar indo para o Kazuhai. Muitos de vocês que param o Kazuhai, vocês se arrependeram daquela coisa, mas tudo bem que acontece. A Yelan, gente... Pensem com carinho, se vocês não vão dar atenção, uma verba de gemas lá para ela, pensem a respeito disso. Óbvio, testem quando ela for lançada, né? Pelo amor de Deus. E vejam se vocês gostam, porque eu acho que a Yelan vai ser uma peça muito chave, principalmente nesse começo, nessa introdução de Sumerun. Então, ela vai fazer meio que o Shinkyu faz, provavelmente, só que a mais. E nós temos aqui, então, o Shinkyu. Eu dou uma atenção especial agora em dizer que vocês precisam dele na Constelação 6. O Shinkyu, ele brilha quando ele tem todas as constelações abertas. É um bichinho danado. O Komi Satayato nem tem como não pôr na lista, gente. Ele acabou de chegar no jogo. Ele aplica Hydro numa área relativamente grande. Ele não aplica como... Aplica? Ele não aplica como o Shinkyu, mas ainda assim a aplicação de Hydro dele é muito boa. E ele tem um dano muito bom. Então, vocês... Mesmo que vocês não queiram a Yelan, por exemplo, mas se vocês já tiverem um Ayato... Ah, gente! Assim, é... Já é um bom caminho andado, com certeza. Porque esse personagem é muito bom. Então, aplicar Hydro bem é forte e tem uma área grande. Maravilhoso! Perfeito! Próximo personagem! Cara, a Mona. A Mona é um personagem assim que... Eu tô pasma de como a construção dele foi muito bem feita. Porque... Ele tem muita importância até agora. E provavelmente vai ter muita importância ainda quando tiver dentro. Tudo por causa do Burst da Dona Moninha. Que é como se fosse, digamos, um buff. De aumentar dano, digamos assim. Cadê o... Vou mostrar pra vocês. Órbita Divina! Então, aqui ó. Aplica um Pressage no oponente que causa dano bônus. Também aumentando um dano de ataque que o ocasiona. Remove a bolha de luz, ocasionando dano elemental Hydro no processo. Então, meio que... Como dá pra usar ela como se fosse de buff? Buffer. Vamos dizer assim. E ela é Hydro. E ela é um personagem muito bem montado. Puta gente! O legal de pensar é que a Mona é uma personagem bom e muito mais atingível do que os outros. Por quê? Mas se você perder um 50 a 50, você tem chance de vir ela. Tem chance de vir constelações dela. Tem outro banner que ela também tá. Porque ela é um personagem que veio desde o começo do jogo. Eu acho que ela vai continuar sendo muito usada ainda em reações elementares pelo fato de ela ser Hydro. E ter esse buffer. Digamos assim. Essa skill burst dela, que é muito bom. A Kokomi. Ela é uma incógnita pra mim. Vou ser muito honesta com vocês. Eu amo a Kokomi, mas ela é uma incógnita ainda nesse universo, digamos assim. Por quê? Ela... Healer. Melhor de todas até o momento. É indiscutível. Ok. Mas a aplicação Hydro dela, ela funciona de uma forma um pouco mais diferente, digamos, comparando aos outros. Porque... Você tem que... Se você for aplicar Hydro com ela, ou você vai ser com ela no DPS. Que é onde ela aplica mais Hydro. Ou vai ser na skill elemental dela, que é aquele... Água Viva. Então, você tem que estar em torno da Água Viva pra aplicar o Hydro, né? Quer dizer, você não. O seu Elirigo tem que estar em torno dele. Então, aquele personagem que dependendo do inimigo, você vai ter vantagens e desvantagens. A Kokomi. Eu gosto de usar ela como em times de Double Hydro e Double Electro. E eu acho que mesmo quando tiver Dendro, ela vai ter que ser... Vai ter que continuar usando ela em times de Double Hydro. Então, personagem que eu acho que ela vai ter muita relevância se você usar ela junto com a Ilan. Se você usar junto com a Mona. Se você usar junto com o Shinkyu. Porque os danos da Kokomi vem da rapidez do ataque dela, da velocidade do ataque dela. Não um ataque individual com um grande número. Não é essa forma como ela funciona. Ela funciona atacando rápido. E é no ataque rápido que você vai ganhando e aumentando o dano, digamos, total. É... Do personagem, digamos assim. Então, ela precisa estar em conjunto com outro que seja Hydro. Então, o Shinkyu, por exemplo, dá muito dano. A Mona dá muito dano. Só que com a forma de burst. Não com a... É uma outra forma de jogabilidade. E a Ilan... Eu acho que também vai acontecer uma destruição. Quando juntar a Kokomi com a Ilan. Que, meu Deus do céu. Sem brincadeira. Eu tô... Eu tô com essa expectativa. Então, se por exemplo, a Kokomi continuar sendo usada como DPS. Junto com a Ilan. Ou junto com a Mona. Junto com o Shinkyu. Aí, vai ser bem interessante. E se realmente acontecer aquilo lá de soltar sementinha. Explodir cogumelo. Aumentar dano dentro. Gente do céu. Imagina a Kokomi usando o Shinkyu. Ou a Kokomi usando a Mona. Ou a Kokomi usando o Ilan. No meio disso. Gente, vai ser muito legal. Vai ser uma jogabilidade legal. E vai ser muito forte. Na minha percepção. Então, pra mim, ela ainda é uma incógnita. Porque também depende dos personagens que apareçarem. Então, invistam nos seus Hydros. Principalmente se for Mona. Shinkyu. Quem sabe Ilan. Pensem a respeito disso. Pensem com carinho. Então, no próximo vídeo, eu vou falar pra vocês sobre personagens e elementos do tipo Pyro. E do tipo Electro. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai falar em torno do elemento. Por que ele vai ser importante. Qual que vai ser as mudanças. Inclusive, o Electro vai ser muito legal. Vocês acompanharem. Recomendo vocês esperarem pro próximo vídeo. Sem brincadeira. Que... Dentro e Electro, a gente sabe que vai ser um bafafá. Por que o Electro é fraco? Porque... Aquela coisa... Então... Esperem o próximo vídeo. Porque vai ter esses dois elementos em relação com reações dentro. E, gente. Vale a pena. Vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. John... 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 Dá um joinha se você gostou. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma